A mamãe ama, a mamãe cuida, né filha, que a mãe cuida de seu bebê, né bebê, vamos cantar uma canção, vou cantar uma canção pra você, piosa, vou cantar uma canção pra criança de mãe, vamos cantar? Vamos cantar uma canção pra ela. A mamãe ama, a mamãe cuida. A mamãe ama.